Margem laranja, voa um pássaro dourado E traz um frio no sol, na arena A dança mostrando essa margem laranja Levita como esportou, forçando amor Esse bióxido do lugar, e o povo da floresta É de repensar Levita como esportou, forçando amor Esse bióxido do lugar, e o povo da floresta É de repensar Incendeia o coração, o calor dessa paixão Foi de grande andar na serra, na evolução Incendeia o coração, o calor dessa paixão Foi de grande andar na serra, na evolução E dando continuidade a essa festa maravilhosa Nesse momento, iremos apresentar Concorrendo ao item de número 11 Tribo coreografada Concorrendo ao item 10 Pajé E com vocês Se para meu belo da serra E aqui o som É de repensar E aqui o som Obrigado.